Olá, o Assembleia Um Minuto está no ar. No primeiro semestre de 2024, a Alema realizou uma sessão solene em homenagem aos 40 anos do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 52 anos da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Maranhão, Fetaema, e 60 anos da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares. E durante os trabalhos no plenário, o deputado neto evangelista, líder do governo na Alema, destacou a sensibilidade do governo estadual em inaugurar de forma histórica duas escolas em comunidades quilombolas e indígenas, nos municípios de Serrano do Maranhão e Fernando Falcão. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Legenda Adriana Zanotto